Vou Pegar a Estrada do Meu País Lá na Paraíba e Pernambuco eu vou cantar Um hino de vitória e depois eu passo no Ceará Lá no Maranhão e no Piauí vão dizer assim Vamos viajar e cantar comigo no Tocantins Meu Brasil precisa de amor, precisa da mão do Senhor Então viajar falando de Deus no Brasil eu vou Pelo Amazonas e pelo Acre eu quero falar Que Deus tem pra todos chuvas de bênçãos pra derramar Rondônia e Roraima e o Amapá não posso esquecer O povo de lá também tem direito de receber E o grande doce Santa Catarina e Paraná No meu coração estes três estados já tem lugar E quando eu voltar eu quero passar em São Paulo e ver O povo orar e Deus lá do céu derramar, correr Meu Brasil precisa de amor, precisa da mão do Senhor Então viajar falando de Deus no Brasil eu vou Lá no Mato Grosso eu quero formar um grande coral Exaltar a Deus e passar os dias no Pantanal Eu quero orar uma noite inteira lá no Pará E no Mato Grosso do Sul eu quero glorificar A Bahia inteira vai me ouvir falar de Jesus Sergipe, Alagoas, não nem precisam andar na luz Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, vou dar o glória E quando eu voltar pro Espírito Santo canto em vitória Meu Brasil precisa de amor, precisa da mão do Senhor Então viajar falando de Deus no Brasil eu vou Meu Brasil precisa de amor, precisa da mão do Senhor Então viajar falando de Deus no Brasil eu vou Meu Brasil Meu Brasil precisa de amor, precisa da mão do Senhor Então viajar falando de Deus no Brasil eu vou Então viajar falando de Deus no Brasil eu vou Deus abençoe vocês em nome de Jesus Tchau pessoal, obrigada Vitória, obrigada Brasil Tchau pessoal, obrigada 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 Tchau pessoal, obrigada